Bom, tá aqui um vídeo meio diferente da qual eu tô acostumado a fazer. Até porque falar sobre isso é algo que mexe bastante comigo. Então, se você tá esperando um vídeo de opinião, é só sair e ser feliz. Eu tô dizendo tudo que me vem da cabeça e também do coração. Então, caso eu perca a minha linha de raciocínio, o motivo é esse. Porque eu virei o burro do Shrek e só perdi a linha de raciocínio. Então, não liguem, tá? Mas o vídeo é 100% do coração. Alguns anos atrás, eu tinha um relacionamento complicado. Era realmente uma parada complicada. Primeiro, porque eu era muito jovem e não sabia lidar muito bem com as coisas. E segundo, porque me fez muito mal psicologicamente. Não no sentido de crucificar a pessoa que tava do meu lado, porque eu sinceramente não carrego mágoas. E eu sou grato por hoje ser quem eu sou pelos aprendizados que eu tive. Só que uma das coisas que eu carrego do meu antigo relacionamento são traumas. Traumas que me desencadearam um distúrbio psicológico. E é sobre esse distúrbio que eu quero falar hoje. Eu apresento a vocês a lexitimia. Um nome que eu tenho certeza que vocês nunca ouviram falar. Só que pegando o significado no Google, é exatamente isso aqui que tá escrito. A lexitimia é um termo empregado no diagnóstico clínico de pessoas com acentuada dificuldade ou incapacidade pra expressar emoções. E significa sem palavras para emoções. E num resumo direto pra alguém que tem, que no caso sou eu, significa moleque neutro. Quer dizer, significa alguém que não consegue botar em palavras ou expressar emoções do que tá sentindo. Seja felicidade, tristeza ou qualquer outra coisa. De um jeito ou de outro, quem tem a lexitimia sempre vai ficar neutro. E falar tipo, ok, beleza, tamo junto, é nóis. Falou. Independentemente de qualquer situação, tá ligado? Seja ela muito triste ou então muito feliz. E isso é triste demais, porque tem momentos que tem tanta coisa aqui dentro que eu sinto, só que eu não consigo botar pra fora ou falar pra alguém sobre o que eu tô sentindo, sabe? Exemplo. Quando meu irmão morreu, foi uma parada que devastou demais comigo. Por dentro, eu só queria ficar deitado chorando o dia inteiro. E de fato, o que aconteceu foi eu me transformar na pessoa menos produtiva do mundo. Só que por outro lado, eu não conseguia botar todo esse sentimento pra fora, sabe? Eu guardei pra mim e não conseguia, não conseguia botar pra fora. E isso, querendo ou não, acabava muito comigo e acabou muito comigo. Pra vocês terem ideia, no dia do enterro do meu irmão, eu não consegui chorar. Eu tava assim, com uma dor, tipo, muito forte aqui dentro. Muito, muito, muito. Até porque perder o irmão é uma coisa que eu não desejo nem pro meu pior inimigo, sabe? Só que eu simplesmente não consegui. Só na hora que, de fato, ele foi enterrado. E ver aquela cena do meu irmão sendo enterrado... É uma parada que dói muito. Tipo, dói muito e, como eu disse, eu não desejo nem pro meu pior inimigo. E eu sei. É... Nesse momento, cês tão doidinho pra perguntar. Tio Sam, mas como em si você desenvolveu a lexitimia? Tá aí uma pergunta muito boa. E que talvez muita gente pode ter a lexitimia, só que não sabe. Lembra que eu disse sobre o meu ex-relacionamento ser conturbado? Bom, ele me trouxe feridas e assim eu desenvolvi um quadro de ansiedade e depressão. E durante quase dois anos, eu fui ao psicólogo escondido dos meus pais, depois do trabalho ou então da aula da faculdade justamente pra me cuidar. Não que vocês devem procurar ajuda escondido sem falar pra ninguém. Vocês têm sim que conversar com os pais de vocês pra sim procurar algum tipo de ajuda. Só que no meu caso, eu em si não me sentia bem. Não me sentia confortável pra falar com meu pai ou então com a minha mãe sobre. E assim eu resolvi por conta própria mesmo. E beleza, eu ia pras consultas, tomava remédios. E tanto eu quanto meu psicólogo começamos a notar que por mais a história ser muito feliz ou então muito triste, eu contava com naturalidade sem expressar muito tais emoções. E parecia que ao invés de me aproximar e conseguir conversar sobre tal coisa, parecia que eu tava me afastando e me fechando. E de fato era isso que tava acontecendo. Meu psicólogo, em um certo dia, ele veio e me trouxe um porquê disso tudo. Era porque eu realmente tinha esse distúrbio psicológico chamado alexitimia. Que inclusive poucas pessoas em si sabem sobre. Mas ao que se sabe, ele é causado por conta de traumas, por conta de ansiedade, por conta de depressão, e talvez até mesmo por conta de genética. E no meu caso, foi uma mistura disso tudo. Mas eu em si acredito que principalmente foi por conta do meu ex-relacionamento. Porque sério, foi muito tenso, de verdade. É a coisa que só de pensar eu fico realmente meio mal. E como é viver com alexitimia, tio-san? Hoje eu digo, hoje eu tô melhor, hoje eu consigo botar pra fora o que eu tô sentindo, e eu tô melhor. Só que eu confesso que é triste nível ao extremo, às vezes você sentir tanta coisa dentro de você, mas não conseguir conversar com alguém ou botar pra fora o que você tá sentindo. Até porque, véi, imagina você querer falar um eu te amo, ou então eu tô magoado pra alguma pessoa. Só que você não conseguir por conta da sua própria cabeça, tá ligado? Você só consegue, tipo, guardar tudo pra você, mas não botar pra fora. O bagulho destrói. É destruidor. Eu sei que vai ter alguém que vai estar assistindo esse vídeo que vai conseguir me entender, porque é assim. E, tipo, dói muito, muito, muito. Minha vida aqui na internet, ela é bem conturbada pra quem me acompanha de fato. Eu sei que tem muitas pessoas que gostam de mim, e eu sou muito grato a elas, só que, por outro lado, tem também quem não goste. E tá tudo bem nisso, tá? Não tô problematizando isso. Só que ver pessoas que imputaram crimes em mim, coisa envolvendo pedô, acabou comigo também. Cês não fazem ideia, mano. E eu não consigo falar pra vocês o quanto me destruiu, tá ligado? Cês não fazem ideia quantas vezes eu só ficava deitado na minha cama sem conseguir produzir, porque eu tava me sentindo muito lixo por conta disso, sabe? E triste, sem conseguir entender o motivo. Porque a lexitimia batia, e um dos sintomas da lexitimia é quebrar sua criatividade. Inclusive, os sintomas devem estar passando agora na tela, e dá um pause só pra vocês entenderem. Por conta justamente dessa falta de criatividade, teve um momento aqui no canal que eu parecia estar perdido. Eu postava de tudo, não tinha um padrão, os vídeos eram sem profundidade, e era justamente por isso. A minha cabeça, ela tava... me ferrando muito. Por dentro, eu tava realmente muito destruído, e eu nunca tinha dito isso pra vocês. E eu sei que, nesse momento, vai parecer que eu sou uma pessoa que não tem sentimento, que não consegue em si falar sobre sentimentos. Só que cês têm que entender uma única coisa. Quem tem a lexitimia, eu, eu tenho sim muitos sentimentos, e pessoas que têm a lexitimia têm sim sentimentos. O ponto é, a lexitimia faz uma pessoa não conseguir demonstrar, não conseguir botar pra fora, não conseguir falar sobre. Se hoje eu tô conversando sobre isso, é porque eu tô muito melhor. Mas quem tem, não é que não tem sentimentos, é que não consegue expressar, ou então falar sobre. Ok? Entendam isso, por favor, porque muita gente confunde isso. Confunde de pessoa que tem a lexitimia, que não tem sentimento. Que é neutro porque não tem sentimentos, mas tem sim, tá bom? E complementando a minha ideia anterior, cês não fazem ideia o quanto de pessoas eu perdi na minha vida. Tipo, foram bastante. E simplesmente essas pessoas se foram por conta disso. Tanto que eu não culpo ninguém por isso, sabe? De ter se afastado. Até porque a gente sabe que uma boa relação, seja ela de amizade, ou então de namoro, ou qualquer outra coisa, é uma troca. Você tem que receber, mas também tem que retribuir. Cê pode dizer que não, mas é lei da vida. Uma boa relação é uma boa troca. E comigo não conseguindo retribuir da mesma maneira, do mesmo sentimento, digamos assim, da mesma forma de expressar, as pessoas se foram. E o motivo era exatamente esse aqui. A minha lexitimia. Por isso, eu até aproveito a oportunidade, pra caso alguém do meu passado esteja vendo esse vídeo e etc, o motivo era esse aqui. Me desculpa e saibam que eu não queria isso. Não queria que as pessoas só tivessem ido embora e eu não tivesse parecido com o que eu não me importasse. Porque eu me importei muito, véi. Eu senti demais. Cês... Nossa, véi. Já chorei por muitas pessoas e por fora eu não conseguia botar esse choro pra fora. Cês... Ah, é complicado. É complicado. Só que infelizmente aconteceu, as pessoas se foram e tá tudo bem. Só quero que saibam que eu peço desculpa por simplesmente terem deixado vocês ir. O motivo era esse meu distúrbio psicológico. Bom, a gente precisa falar também sobre tratamento, né? Como hoje eu tô melhor. E ao que eu pesquisei, não existe de fato um tratamento que eu vou falar tipo, ah, sigam isso, isso, isso e que você vai tá melhor. Porque a lexitimia, ela não é uma doença. Ela é um distúrbio psicológico que é desencadeado por conta de outras coisas. Como eu disse, por conta de depressão e ansiedade eu desenvolvi a minha e o tratamento é basicamente o mesmo. É você procurar algum tipo de ajuda psicológica, um tratamento que faça a sua cabeça ficar melhor, daí caso seja necessário, como foi o meu caso, tomar alguns remédios, que assim com o tempo as coisas vão melhorando gradativamente. Além de que também o psicólogo ali é um espaço que você consegue conversar e é muito bom. Uma outra coisa que me ajudou muito é que eu tenho um grupo sozinho no meu WhatsApp e quando eu tava sentindo alguma coisa, eu escrevia pra mim mesmo. E assim eu aprendi a meio que entender o que eu tava sentindo, sabe? E é uma coisa que eu inclusive até recomendo vocês a fazerem que é meio que uma forma pra vocês conseguirem se abrir com você mesmo, sabe? É meio que um diário sem ser um diário. É bom, confia. Tenha um grupo no WhatsApp sozinho e conversa lá, fala lá o que você tá sentindo. É muito bom. Fora o básico, né? É ter alguém pra conversar sobre os seus problemas. Isso é muito importante. Só que o mais importante de tudo, sem sombra de dúvidas, é procurar algum tipo de ajuda psicológica. Porque a saúde mental, velho, ela é mais importante do que a gente consegue imaginar. Sem ela, sem saúde mental, acabou você, mano. Então, sério, olha aqui pra mim. Procurem ajuda psicológica. E é isso. E eu acho que é basicamente isso sobre o meu distúrbio. Eu sei que pode parecer que sempre eu sou alguém fechado ou alguém sério, mas aqui dentro tem um garoto muito bom. Sério, eu me importo muito com as pessoas. E eu sou muito grato por ter vocês pra me escutarem. Vai parecer meio clichê, o jeito com que eu falo na câmera e falo em si vai parecer clichê, mas eu tô falando de coração, tá bom? Sim, eu já errei muitas vezes, eu vou continuar errando às vezes. Isso é humano. Eu não sou perfeito e nunca quis passar a imagem de que eu sou alguém perfeito. Mas ter vocês aqui pra me escutar é muito importante. Eu sei também que vai ter pessoas que vão se identificar com tudo que eu disse agora por simplesmente não conseguir expressar sentimentos também. E... É sério, eu sei que é muito triste você querer falar um eu te amo pra alguém e não conseguir. Principalmente mãe, ou então alguém que é responsável. Mano, a dor de você não conseguir falar um eu te amo pra sua mãe foda. Dói. Dói muito. E não precisa ter vergonha disso, de não conseguir. Depois desse vídeo, quem se identificou, por favor, vamos fazer um trato aqui. Procurem algum tipo de ajuda. Vai atrás de algum psicólogo e não tenha vergonha de falar que você não consegue expressar o que você tá sentindo. Eu sei que a lexitimia era uma parada que era nova, ninguém sabia de fato o que é e eu sei também que muita gente pode ter isso sem nem saber que tem. E é por isso que eu peço pra vocês compartilharem esse vídeo com alguém. Sei lá, vai que indiretamente você ajude alguém a descobrir que tem a lexitimia e essa pessoa não sabia que tinha. Assim, tanto eu quanto você vai tá ajudando alguém. E o motivo de eu ter feito esse vídeo além de desabafar e conversar com vocês é isso, é fazer alguém se identificar e entender que talvez você ou alguma pessoa tenha lexitimia e tá tudo bem ter. Só que o mais importante é a gente se cuidar. A gente tá junto nessa, a gente vai conseguir melhorar, só depende da gente e da nossa força de vontade e da força de vontade de querer mudar e melhorar. E isso é o mais importante de tudo. Pra quem não me conhece, eu sou o Tio Sam, muito obrigado por me escutar e escutar um pouco do meu distúrbio psicológico. Eu quero que vocês saibam que eu amo muito vocês e que vai ficar tudo bem. e que vai ficar tudo bem. e que vai ficar tudo bem.